Amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Meteu a bola pra frente. João Pedro. Guilherme. Metida de bola por cima. Meteu em direção a linha de fundo. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Chutão pra frente. João Pedro. Olha o lançamento. Jogou a área. Meteu um bico nela, lá pra frente. Guilherme. Guilherme. Continua. Tchau. website. Obrigado.